Bom, então na última parte a gente pegou aqui a província de Tiranoque, né? Dos elfos de Tiranoque, obviamente. E tinha acontecido essa rebelião aqui que eu tava aqui preparado pra bater nela. Então, vamo lá. Só chutar isso daqui, pode pegar a posição. Audaz, esse divino não é covarde. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de investido mais 5% e liderança mais 5. Ok. A espada da grandeza. A espada da grandeza é uma arma composta com rico pombo. Que confere mais força ao portador no calor da batalha. A força da arma mais 8%. Tá, vamo colocar pra você agora, Noctirios. Maltando a desmorte. Quando os poderes da magia negra são utilizados com o propósito de necromancia, suas energias profanas revigoram os mortos-vivos. Toda vez que a gente soltar magia, vai curar 56 de vida dos nossos zumbizinhos. E aí, Felipe, boa noite, tudo bem? Agora eu tava precisando realmente vir pra Lothurn já, pra me livrar dele, velho. Eu aceito isso pegar a estragem ali, mas tem que aproveitar que ela não tava tão forte ainda. Opa! Entendido. Opa! Clowns no deck! Power, devaure tudo! A escuridão vem! Vamos pegar enquanto ele tá sem nenhum aliado Ele deve estar sem a província inteira aqui 4 povoados A gente pega essa aí, Lotrem vai dar dinheiro pra caramba E de Lotrem a gente conquistou o resto do board inteiro Tá chegando nosso herói aí também já Ah, o Noctilious ele tem estilo Isso tem que dar o crédito pra ele Tem tanto estilo que quando lançou a facção da Vaz dos Vampiros Ele foi o senhor que foi mais jogado nos canais do Torporance que eu vi por cima assim Todo mundo queria jogar com o Noctilious Poucos foram pra outra opção A parte boa é que ele saiu fora com o Full Full Stack dele Então a cidade tá desprotegida agora Ah, a Silostica é legal também Eu gosto de todos A Silostica é legal que ela fica cantando quando ela tá batendo os caras Isso é legal que ela fica cantando É muito... Inusitado e doido Amanar ataca logo Uh, que coisa hein Mas veja só que coisa Opa, ó Soldaram até fogos Amanar se agita Uma região costeira sofreu danos devastadores Se tivesse combinado Se tivesse combinado em... Se tivesse combinado em... Se tivesse combinado em ninguém acreditava Comprar você Ah, só conseguir acercar no próximo turno Sim problemas Guarda Pública tá como aqui Menos uma Ocrupção tá subindo Acabou que vai aparecer ali também As patrulhas Dá pra ficar mais de boa Tá menos dois aqui Facção, menos quatro Por que você tá me dando menos quatro de facção? Ué Sei lá Passa de novo É, o outro exército É patrulha, né Então ele ia ficar andando de um lado pro outro Mas o único que tava aqui Era o full stack do Tyrion Que foi embora pra atacar os elfos negros Lá do Norte do Hortz Do... Como é que é o nome do cara? Tulares Tulares Pavoroso É, a Manar deu uma bocanhada aqui, velho Acho ótimo Inclusive o incentivo Tá, vamos colocar aqui o cinto utilitário do Batman Nunca esqueço de levar as ferramentas Não sabe quando a necessidade irá surgir Ativação menos 15% para a fruta da cloaca e piromaníaco E uso mais um para a fruta da cloaca e piromaníaco Não tem skill não, velho Sei lá, vai por aí Tá, me diz que a gente alcança o favor, velho Top Então, foi namorado e perdeu o lugar, né, famoso Peraí Vem cá, Van Geist Ele traz a morte Peraí 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 Eles morreram Morteiro 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 é o melhor amigo dos piratas Morteiro é o melhor amigo dos piratas Morteiro Morteiro Beijo Beleza Morteiro Cu�� backlog A ordem de som Vamos invocar os zumbis para confundir a cabeça deles Me empolga A ordem de som 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 Vem 60 10 2 vigil Fala que eu morro bastante zumbi para eu poder reanimar a coisa boa em Lothar. Botei colocar um grupo aqui para dar mais baixa inclusive. A torre da Lothar pode vir a Guarda de Profundes, pode vir o Morteiro também, esse Morteiro eu peguei para animação no portal que a gente pegou, dá para vir bastante coisa. Cura esse daqui, o morcego volta. Olha esse bolinho de gente que está atacando aqui. A camisa e a espada, segura todo mundo e usa esse. A pesa vai embora que o último máximo é vambora. O Morteiro acertou o tiro, show. É você que tem que ficar aqui escondidinho. Não está fácil para você não. Não, não, não. 40% 40% E olha lá, começou o ódio do Ifrit pela Guarda de Profundes. Deixa os caras trabalhar, deixa os garoto brincar. 50% ainda. Isso é tão sério. Destrução! Por uma vez! Por uma vez! Por uma vez! Por uma vez! Ainda está deitando. Ainda está deitando. Ainda está lutando mano, respira ai. Encontre o T-N-N-C-T-I-L-S, 10% Vá! Vá, Noctilus! Vá! Sempre... Lá! Vá! Lá! Vá! 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 A galera tá quase preciso pegar a posição aqui na muralha Para poder tirar ela embaixo Aqui não tem mais ali na área, infelizmente A galera ia pegar essa cavalaria muito bem aqui Pegar essa aqui mesmo, é o que eu tenho para jogar Foda-se Lance a Braba 4% 90, 90, e vocês aqui podem entrar. Talvez o projeto seja meio bêbado. Finalmente quebrou o portão. Vou descer ali agora, guarda. Quero dar uma mega volta aqui. Poder bastante baixas já, hein? Mais de mil, eu quero o totem. Calma, Noctilus! Calma, Noctilus! Calma, Noctilus! Calma, Noctilus! Calma, Noctilus! Calma, Noctilus! Deve ser um pouco chato só. O brancote já acabou. Mas vou acelerar para ele tentar matar mais, porque aí deve contar para o totem. É melhor. Pior que eu girei a dormir de tarde. Ai, o sono está vindo. É o Femburrisser? Qualquer facção é. É o Femburrisser? Calma, Noctilus! Eles fizeram nada! O Femburrisser! Eu não posso ser morto! Aqui a gente vai ter essa Baía de Lotrem aqui. Os Estreios de Lotrem, que dá bastante dinheiro. Esse daqui... Pode deixar de corrupção. Pode deixar esse. Vamos conseguir aqui também. A Guarnição para não perder a cidade. Tira esse aqui, na verdade, porque o cara gosta de corrupção. Ou não, também. Pode deixar, porque aí eu gosto de uma cidade pequena. Chaga do Guerreiro. Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta. Capacitando as habilidades marciárias dos guerreiros. A mesma cor para cor, mais dois. Habilidade passiva, Chaga do Guerreiro. Necromante do Navio. Esse aqui não precisa de muito para trabalhar. Basta um pequeno espaço isolado e muitos cobaiés. Justo. Luar. A clássica é a bebeira dos piratas. Ela incendeia pessoas em todos os sentidos. Perde resistência de fogo. A gente está pegando fogo. Mais aumento do dano perfurante. Fica inabalável. Tá, eu acho que o contato não já é inabalável, mas está bom. Um poço é o mar. Hum... Só mais um nível para aranha base, hein. E você, fantasminha camarada... Aumentar ainda de spoiler pós-combate, pode ser. Não estou aqui para motivar Estou aqui para matar Vamos desembanhar nossas lâminas Cara prático Nem lembro se tem como pegar verso nesse aqui Achei melhorando O Como é que é o nome do negócio? Do arpão, né? Porque eu não tenho a missão principal para fazer isso E com as mortes, né? Jogando no Impérios Mortais agora Sei lá Basta É só para o turno A gente vai pegar as pobadas pequenas aí Rinda Vamos evitar o lado direito Porque é para lá que o tiro foi Aí a gente ataca o da esquerda E por enquanto a gente está patrulhando É, os versos estão lá em cima Mas como é que eu libero eles? Entendeu? Eu chuto que ia conseguir o negócio do arpão Olha, eu acho que eu estou Parece que ia ficar doente Porque aí o seu vai estar estreia A garganta está meio inflamada essa semana Assim, meio chovete pra caramba Mas vamos fingir que não é isso Garganta inflamada Dor de cabeça inteira Não está complicado Não está Não está Não está Mas quando eu fico Por que meus mortes são uma bosta? Não é que é uma bosta Por que eu vou jogar com a metade do mapa Se eu posso ter o mapa inteiro Faça eles mortos Matem ou se destruem Minions Spoils de guerra para mim Atendem-me A escuridão vem Ele ainda não voltou Ele ainda não voltou Bom, dá pra recrutar mais com você, né? E aqui, infelizmente, não apareceu o totem mesmo Death and destruction Intolerable shipmate Você pode montar no Prometeico já, né? Seria muito bom Para a batalha de campo aberto Ah, pode ser, pode ser A velocidade de brutalidade sobrenatural dos Prometeicos ressuscitados fazem deles a montaria vial de piratas mortos e os sanguinários É, velho Isso aqui é ainda sem seada nenhuma com cidade de level abaixo Aí é assim mesmo Tá, essa patueira aqui Porque eu tava ficando meio perdida Porque eu não tenho pra onde ela ir sem passar pela gente Então eu não consegui achar o caminho Mas agora eu vim aqui pra essas duas aqui Depois provavelmente vão pilhar o meu otário aqui Porque se eu ficar muito perto da Bretonha Digamos que eles não são o maior fã do mundo, né? Não é por enquanto nem sinal deles Eu já tava cansado, né? Fui ver a aula de hoje Só tristeza também Nossa, a aula de hoje A minha aula de ontem, de quarta-feira São os passos mais tristes da vida De aguentar Quem sai primeiro Mod do dirigível Não, o armor 3 Uma excelente pergunta Mas se sair pro 2, vai sair pro 3 Fique tranquilo Plano de ação Sangue púrpulo jorra do céu noturno Vento de Skish é forte Renova vigor e a força da tripulação É chegada a hora de agir E tirar pra vento da cidade de Valmágica Vamos conquistar os mares Portindo em direção das novas terras Avante Terra à vista Terra à vista Essa boa reposição é um altíssimo A meia traz a morte Sem estragglers Hum Hum Sem estragglers Sem estragglers Sem estragglers Sem estragglers Sem estragglers Sem estragglers O que está acontecendo aqui? Eu não consigo atacar a anje real Tret flit! Move! Orders O que é a sua demanda? O porana? O urthwan O urthwan Conceita a sua Decaira Não consigo atacar a cidade Não consigo atacar esse cara aqui Eu não estou em guerra Eu vou Não estou em guerra não Isso é fora Decaira Ou É Não Não é para atingir isso aqui não Esse aqui é exército de oterrion Esse aqui é o exército de Eltario Isso é tão triste, Alexa Agora não parece um turno que não é com tiros, sei lá Vai ver o vangage não consegue atacar só ali Olha o tiro aí, e olha o Alastar aí Só tem os exércitos A minha aula é sofrências Porque os professores tem uma didática muito ruim Aí Eu só fico lá existindo na aula E o povo lá da minha sala Só fica existindo, porque entender Já passamos essa fase de tentar Vamos ver se agora o Noctil consegue atacar Porque... O problema acho que é o vangage E ele não consegue atacar a povoada Por algum motivo O exército ele consegue O Noctil também Sei lá O que ele é mais doida? O que ele é mais doida? Segundo as lendas Harkon capturou o Martelo Infernal Que possibilitou a criação dessa peça brutal de artilharia Martelo Infernal, se não me engano, é a artilharia desanudida do caos Dizem que Bess é amaldiçoada Mas amaldiçoadas De verdade são as vítimas que caem na beira dela Agora acabou o game, né? Agora o game acabou de verdade Agora o game acabou de verdade Hummm... Pode colocar aqui a posição É minha Se vocês irem para Lotrem Para pegar a cidade Não consigo andar com você, meu querido O resto está acontecendo Ah Não dá problema nem ficar Nessa etiquetinha você consegue Esse cara é praticamente uma horda mesmo Que Fica na dele, mas ele pode entregar E Lotrem não Acho que o Abanard está atacando Vou chutar Eu não sei Poder fazer uma emboscada aqui Perto do Noctilhos Vou pegar o dele até aqui na frente E aqui Daqui Ainda pega a hora dele Na teoria Voyage on Mais um caso de 27% E eu preciso de 25% E nada Outro Desenvolvimento A morteira que a gente conseguiu recrutar E é... Terão vários Ixi Alcanço de movimento em todos os exércitos Lina gerada Lealdade Manutenção reduzida Crescimento da população de piratas Manutenção reduzida para assalteadores Retenção física Reposição Vou pegar esse daqui ó Reduzir a manutenção em tudo Não posso colocar você Bacana, não posso colocar ninguém de vocês Nesses dois ali de cima Então vamos pegar esse aqui Linha de visão e alcance de movimento Vai ser o almirante de navegação da frota Se você gosta de ser scout, será scout até o final Mestre da frota terrível Noctilhos é o mestre incontestado da frota terrível Havia outros concorrentes, mas ao perder os desafios Também perderam suas vidas A gente vai ganhar mais dois níveis de senhor Recrutado Para toda facção A gente vai ganhar mais dois níveis de senhor Recrutado Para toda facção Cê não vai passar aqui Tyrion Cê não vai passar aqui Tyrion Cê não vai ter coragem É, eu imaginei Ah não Cê não pegou o santuário de Azulian Que era meu né velho Ei Fortune, beleza Cê não vai passar Nossa, todo mundo declara ganhar o Tyrion mesmo Burn the coastline Não A moeda não foi wipada? As vezes ela demora um pouquinho Mas o caos faz isso para ela qualquer coisa Estrito Ele mesmo não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos de povoada com baixa ordem pública Compreensível É o tempo É ali o que você ia atacar Não tô entendendo nada velho Frio assassino Pode ser esse aqui Corra, pois o terror jealous está chegando Fantasmórbido e Radin É um frio letal que retrata os inimigos Deixando os vulneráveis ao bote Defesa cor para cor mais 6 E ataque de frio mortal É mesmo que o Otarian está no level Level 1 de força Level 4 agora Eu vou peitar ele velho Ele pegou minha cidade Não falei para pegar Ele pegou minha cidade Não falei para pegar O cara acho que é festa Chega aqui Pega minha cidade Tudo bem Tudo bem Toda a morte Toda a morte Toda a morte A morte A morte A morte A morte A morte Toda a morte A morte A morte A morte A morte Toda 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 a morte ela é muito bem-vinda, porque senão tem que lidar com tudo sozinho. E aí Gobo, boa noite, tudo bem? Manutenção de marinheira Coloca suas forças e aqueça os músculos para a guerra, arrega outras muralhas e convoca guerreiros para sua bandeira. Depois, modos coadreiros da batalha. Assim, quando chegaram momentos da tempestade, talvez você sobreviva. São quantos exércitos do caos na sua coletânea? 9? No jogo base, se você colocar a invasão lendária, vem 30 na invasão final. No jogo base, sem mod nenhum. Tira de bacamar, chamar o número de projetos. Vamos perseguir. Mira. Basta um ajuste maroto nas lentes para que os alvos torne maiores. Eu não aumento não a invasão não forte. Que não é uma mecânica que eu falo assim, nossa, eu realmente adoro, tá ligado? Eu deixo como está. Chup-shap. Às vezes, nós vamos fechar. Chup-shap. Vamos até a portinha lá, velho. Desenvolvido. Em meu próprio tempo. A ordem pública... Isso aqui é buffar a facção, né? Vou pegar isso aqui para liberar corrupção em toda facção. Queria ter rebelião aqui, hein? Tem que voltar lá para bater. Mas que o rebelião seja bem forte. Queria ser bem fraco. Não sei o que eu estou falando. Estou falando todo embolado, velho. Assim, pode ser também que tenha sido remédio de dor de cabeça que eu tomei. Por isso que eu estou assim. O X-Lev é bem legal também. Na época que eu joguei com o X-Lev no canal, o mod não estava tão desenvolvido quanto está hoje. Mas é bem divertido jogar com ele, de qualquer forma. Agora que tem os ursos de verdade, ainda mais. O Hungrim estava lá no gargalo dele, né? Solando infinitos com seus matadores. Era machado rodando para todo lado. E é maravilhoso jogar com o Hungrim porque ele é forte para caralho no final do jogo. Até quando os caras estão ganhando eles começam a perder. Porque é tipo uns status lá, né? Dando de arma explode. E aí, patrulha, era você atacar esse cara aqui. Eu não posso reescrever a realidade. Algo de errado não está certo. Ao redor do mundo. Noctilus volta. Ele teria que esperar um pouco. E aí, patrulha! Oh, machado! Pronto! Sim, Master. Você está bem. O que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é ruim? É, velho. É o que eu sempre falo aqui. Jogo competitivo não... Não existe balanceamento. Sempre vai ter uma coisa que é ruim. Igual até mandei no Discord lá, acho que eu estava jogando Dota aqui tarde, né? Que eu estava passando o tempo para renderizar o vídeo. Meu amigo, eu peguei um meta que o cara fez de Hikimaru. A build do cara dava stun de 12 segundos, velho. 12 segundos que eu largava o mouse. Eu me stunou, beleza. O que é? Largo o mouse. Largo o teclado. O que eu não tenho o que fazer. Ah, quando eu não salva no Oco Dirigível, sim, Zoom. Aí eu pretendo pegar o Cane de Zufo, guardar, eu acho. Boa, os caras frustradas nessa bosta. Ah, tá super divertido. Aparecia no mapa lá. O cara... Eu peguei a acreditava que o Hikimaru era invisível, né? A ult dele deixaria invisível todo o tempo. Aí ele ia lá, atordoava com o Dardo de Sono. Enquanto eu tô lá mimir, ele carregava o Meteoro. Aí tomava mais stun. Aí depois eu ia lá, abissal, mais 2 segundos de stun. O negócio foi bem frustrante. O que é? O que é xixi, velho? O que é xixi, velho? Nossa, é um daqueles púrpuros ventos de magia nessas paragens. Assim, os laços que atrapam não são só igual para o todo mundo e a nossa vontade estão por um fio. Vamos esperar que os ventos voltem a soprarem para o nosso favor. Vamos seguir adiante. Ah, eita, porra. Nossa, vai perder o canto de movimento. Ah, vamos esperar, né? Devido a uma movimentação em velocidade reduzida, nossos arcanismos puderam canalizar muito mais para os ventos de magia. Ah, eita, porra. Tanto esse quanto nosso exército estão revigorados. É o jeito. É o jeito. Caraca, meia meio praticamente. Adeus zumbizinhos. Achei outro tesouro. Cadê? Achei outro tesouro. Cadê? Não, não. Ah, parece tudo longe aí. Fica difícil. Ah, tem um que tá no meio do mar que matofuck. Peraí. Ah, não. É o que tá lá na lustre. Dois mil pra melhorar isso. Eu não consigo fazer mais nada. E eu preciso pegar o que perdi. Hmmmm. Eu não tenho nada com os Elves agora Agora, move scum! Não! Estando por lá. A lua traz a morte. Agora eu não consigo configurar os alerges. Sem sucesso. Alguma hora eu saio. Ele vai atacar para a turma? Por um momento eu achei que ele ia ficar meio emboscado aqui. Você vê que absurdo. Estar reconhecendo o Conde Noctilus. O cara que me incomodou várias campanhas. Na verdade a campanha do Belenar inteiro me incomodou. A última que eu fiz. Enfimidade, XP, espólio. Tempulação de coleta. A morte não é uma fuga. Tempulação de coleta. A morte não é uma fuga. Vai passar mais 10% para a turpa de marinheiros que a gente começa. Vai ter inimigos nos portões lá. Ah, cara. Vou defender com o que eu tenho ali, mano. Tem guardas de profundezas. Tem uns monstrinhas. Vou defender com o que está ali. Porque não vai dar para ir lá, não. Tá aqui. Reposição. Acho que vou pegar esse daqui e vou passar guardas de profundezas. Só tem uma, mas... Já é bom. É meio bosta a linha dele, né? Tirando essa regeneração aqui, o resto é muito bosta. O que tem aqui? Cova das Sombras. E Sopra da Morte. Hummm. Vou pôr a invocação de Nereck de novo. A Cidade de Nereck de novo. A Cidade de novo. Não vai ser um cidadão. Cidade de novo. Tinha um cidadão com o que está ali. Você vai lutar. Este é o pilhar de pilhar agora. Segura-lhe. Luta-lhe. Traga-lhe a crew. Alcance mais 18%, dano preferente de projeto mais 25% É bom esse ai pro herói Aqui eu vou pegar spoiler após o combate de novo Você pode colocar aqui E aqui tinha pedido aqui né, no exército do Tautismo que é o herói Que é o Robertinho Robertinho MC Larva ai ó, antes era Mc Larva agora era MC E ele vai usar esse negócio ai que eu peguei É mod Meg, é um mod separado esse aqui É do mesmo cara que fez boa parte dos seus lendários aqui no jogo Mas esse aqui especifico do fantasma, ele fez um mod separado só pra ele Ele começa, se você jogar com noctilus, você pode recrutar ele Se você estiver enfrentando a facção noctilus, ele aparece como vassal noctilus Ou você consegue jogar com ele no mapa né Como vassalo Bom, aqui eu vou colocar um negócio aqui, dá pra melhorar o portão? Dá Se vai dar tempo ou não é outra história, porque os inimigos estão no portão já Mas vamos ver É melhor olhar o santuário aqui que ele é a que tem a guardação mais chata se os caras atacarem Pode vir até o limite aqui Entre as escadas Ele é Sr.Lendara Deixa-nos caminhar Tem até aqui a própria construção de embarcação dele, que é essa aqui ó Que é a do Shadow Wraith É praticamente o... esse aqui realmente é o holandês voador Porque são os fantasmas Tem até aqui Todas as unidades praticamente que tem são fantasmas Como se fizer a frota inteira de fantasmas Qual a história Putz, aí você... Aí você pediu muito a minha pessoa E aí Medino, boa noite Shadow Wraith Eu só sei que a tripulação deles é amaldiçoada E eles não podem morrer Shadow Wraith Warhammer Week É basicamente o holandês voador Tô de quase os vampiros Medino Cadê? Bom, aqui só fala que os maneiros que enfrentam ele no mar Conseguem ver os fantasmas, né? Sente a aura de terror, o cheiro de morto E qualquer um que se opõe à frota terrível, que é o Noctilus Sente o terror da maldição do toque do capitão aqui do Shadow Wraith A lore é mais do barco do que do senhor Acho que o senhor não deve existir Mas o barco existe na wiki Enemigos se organizam Deixa ele se organizar Ei, rapaz Eu estou esperando É, acho que nem o Aragorn resolveria essa trilha também Mas eu não consigo atacar a cidade com ele por algum motivo Pronto Pronto É muito estranho Flotila 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 Hora menos dois porcento para andar designada Redução tempo de recarga e mais de dez porcento para andar designada E outro tesouro Subjugos Azur, espiritualidade deles não serve para nada quando você está destinado a melhor comida de vermes. Conquistou vitórias sobre os Elfos Nobres várias vezes. Pedra-se mais sim, coloquei contra os Elfos Nobres. Nesse caso, eu já li. É, eu não sei. Esse aqui de Tubarão pode pôr de novo. Teoricamente, esse aqui é costeiro, né? Ele deveria conseguir atacar. Edward, você pode continuar com isso. Um navio intolerável. A ordem pública tem que estar de boa por enquanto aqui. Eu poderia melhorar aqui, ou juntar para melhorar o cemitério dos galeões, que provavelmente já deve dar também. É, tem crescimento. Quanto que é? 3.100? Ah, dá para juntar. Todos os galeões. Agora 4º que eu peguei o piso, 4º que eu peguei o lagarto, e assim a gente vai rotacionando. Uma esfera está aí, né? Uma esfera a gente abriu a sessão porque não dá, né? Uma esfera quando vier o rework a gente leva a sério. Será que vai lançar esse rework? Elyrion se juntou contra nós. Só porque já vai vir os caras ali atacar o portão, vocês vão atacar também, né? Eu duvido que eu consegui defender, mas eu vou fazer o meu melhor. Vamo lá. Time for battle. Time for feed. Ready! Mayro, Your Majesty Katarin. Feed you welcome. I'm gonna remove. Bom, os reforços vão vir em maior parte por aqui, né? Hoje para cá. As uniós vai regalar seus inimigos. Tem uma desviaração. Até agora ficam e ativar um prazo que eu posso brincar de novo. Logo certo, ques proszę do Darkech Charter. Pessoaality revelou também em um pio de novo. Ou seja, é por isso. Pap prêtia explicou as seguintesomas. Eu costumo juntar mesmo Império e Reins do Sul na categoria Império e depois eu divido Mas eu tô ciente que eles não são Império Deixa eu acompanhar a tua live muito demorada, não tenho tempo Mas live é assim mesmo, live é demorada, live não é curto O que você pode fazer é ficar focado no YouTube, que a gente vai mostrar pra você Você assiste quando der os vídeos lá, e é isso Mas live é pra ser demorada mesmo, porque esse jogo aqui é pra ser demorada, pra aproveitar o máximo Espero que esse cara tá com a espada de Kayne, tem que acompanhar fazendo esse cara Acho que o Warhammer Fantasy é uma obra com mais mulheres em destaque Eu acho os personagens femininos do Warhammer maravilhosos Só guerreira foda, guerreira, maga, rainhas, condesas Só leve de mais de 10 horas, mas você assiste as 10 horas, as 10 horas não interessa As vezes você só quer ver Warhammer né Eu não jogo 10 horas de Warhammer As 5 horas do Warhammer As 18 horas incluso a gentile de bye Usar Fата Dragos 8 8 7 10 As suas ordens? Sim, mestre. Nós nos obedecemos. A Valk é a única que me faz estrair o Papai Nurgle. As suas ordens? Embora seja com a espada de Kayle, ele ainda é um príncipe. Ele ainda é muito forte. Não é senhor nem dar nem nada, então... Vai que dá bom. Acho que alcança em 45 contra 36. Tá de boa. Pega, 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 pega. Vem cá. Vem cá. Tem que vir os irmãos. Pô, os irmãos... Coisa mais incrível de modelo que eu já vi. Claramente tem que vir eles. Aí tá quase, o cara despares de Kayle. Tá quase. O campeão de Nurgle tem os 3 irmãos lá também, os 3 gêmeos. Cada um com uma dádiva do... Do Nurgle. Que é interessante colocar no jogo. Tem o campeão de Nurgle lá, que é o cara que é responsável por criar novas doenças. Que escreveu aquele livro que o... Que o Lord Scrooge fica falando o tempo inteiro, que é o Liber Bubonicus. Ele que escreveu esse livro, então é legal colocar ele também. Pronto. Pelo amoroso. Eu sou morto. Eu sou morto. Eu sou morto. Eu sou morto. Sim, senhor. Pronto. estä. Pronto. Você está dentro? Vamos nessa! Se bem que eles estão indo mais para lá mesmo, vou trazer mais uns pra cá velho Os monstrinhos O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Sim, mestre Sim É que eu cometi erros, desativei a toa aqui Vou atirar nessa cavalaria deles Os pequenos estão subindo aqui, eles são derretidos por uma guarda profundesa, estou nem preocupado E aqui está virado em outro, então sobe a outra guarda profundesa, vamos lá Podia ser Norsk vs Homensfera Podia ser Norsk vs Homensfera Já resolvia aproveitar os ornamentários de Norsk Que só tem dois até agora Dos quatro que esclamejaram Para cada cultura Mais o... Os Homensfera para com rework Um dos homens 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 Que isso que eles estão fazendo? Eu vou dar uma vilão no score de modos Esses caras nem tão batendo aqui Não é sempre o nosso convidado que precisa de bater no portão Eu acreditava Você é louco? O raio está tirando muito dano Quem é que está atirando o raio? Que louco O que é que está atirando o raio? Opa e a fio, como uma vez Pode sair fora Vou botar mais para correr Ação Encontre-os Por que esse cara está sozinho aqui? Encontre-os Sim, senhor Sim, mestre O que será que está feito? O que será feito? Vai ter mais? Sim Veja-nos O que será feito É esse ser humano aqui que está jogando raio? É Mas acho que é luz ilimitada Que é Bound Spell Acho que já foi todos então É, esquece o que eu falei Mano, como é que você vai estar dando tanto dano Cara Então seja O que será feito? O que será feito? O que será feito? É A Má 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 Vamos voltar bem lá na cima da minha cidade, ó. A famosa retirada da estratégia, sei que eu chamaria. Descer um praia lá. Vou matar todo mundo pra direita. Que que é essa parte que tá mais de boa, já. Só vou descer esse cara aqui pra bater no General Davis aqui. Desculpe! 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 Melhor destil. Adoro da torre! Eu venho! Di DIDNULO! Ador da torre. A Arquimaga é show de bola, só tem ela. Você pode recuar aqui também, os piqueiros deles estão quase fugindo todos. Estão subindo a guarda marinha aqui agora, então pode continuar aí por enquanto. A Arquimaga! Não tem mais armadura, tem uma ideia que então vai pegar lá a Arquimaga e deixa só os brutamontos brigando aí. A Arquimaga! A Arquimaga! A Arquimaga! A Arquimaga! A Arquimaga! A Arquimaga! Pode voltar para dentro que eles estão descendo aqui. Arrumar uma formação para dar tiro neles aqui. O que você perguntou, Matheus? Acho que a pergunta veio incompleta. O plano? O plano? Seus ordens? Faltam na peste! Nós vamos lutar de Deus! Nossa cara, eu consegui subir velho. Dez Brutamonte batendo nele eu consegui subir. Parabéns. Sim! Estoura eles! Dez Brutamonte batendo! Ah não, mas tem senhor dos elfos novo que você pode recrutar aqui com raio. Aquele negócio de influência. Você já puxa com influência já. Veja-nos! O que vai ser feito? Eu! Eu realmente não estou matando velho, mas vamos conseguir defender isso aqui. Defenderam mano! No top 10, foda as foda as foda as. Pena que tem outro exército vindo pelos portões ai para bater na gente. Parabéns ai para a gente para os Here At viewers. Parabéns ai? Parabéns ai? Só acelerar enquanto a gente tenta pegar essa galera aqui E agora? Não tem nenhum general aqui pra pegar a espada de Kayn Ela vai pra minha facção e eu escolho pra quem que ela vai E se for isso O Knocked Heroes acabou de ganhar um presente 156 kills com esse cara aqui Vai pra altar? Que merda Tá bom né? Pelo menos vai pra mão dos elfos negros eu acho Aí eles vão ter mais tempo a segurar os caras pra mim Aqui eu vou pegar a posição Porque vai vir o ataque dos portões aí já já também aqui Ah não, acabei de defender se vai atacar de novo, é sério Eu acabei de defender parceiro Ah tá bom gente, vamos lá defender de novo né Porque eles querem de novo apanhar então Acho que vai ser mais rápido, agora tem menos gente Não tem região de Katar ainda pra fazer né Então os cara não montou ele lá por isso Aqui é só melee então Então... Vou deixar duas guardas portugueses aqui E é isso Vamos lá de novo Que eles não aprenderam da ultima vez Pronto então Vamos lá de novo Que eles não aprenderam da ultima vez Que eles não aprenderam da ultima vez Que eles não aprenderam da ultima vez Porque se não ele vai acertar a gente antes de a gente ter alcança, alcança de exame um pouco e marca o nosso E aqui também eu to já consegui ficar disparando Agora sim O que é que é que é que é que é o poder? Conta-nos! Nós obedecemos! Essa cavaleira vai ser derretida Eu vou estar atacando a porta Como é que só tem arqueiro também? Vamos lá fora bater neles enquanto eles estão aí em desvantagem no chão, agora que eles estão subindo pela escada, para eliminar o que a gente conseguir. Sofie! Atenção! Falta para você, vai para cá então, ele vai precisar mais. Orders! Get her! Atenção! Ela está até no jogo hoje, velho. Vamos reduzindo fora do jogo. É muito bom que os arqueiros estão de boa, os três acertando o flash lá de longe. Aí eles decidem se aproximar do alvo do portão e vira tudo alvo dos meus caras lá em cima. For The King não, é Warhammer agora. For The King O cara gritou aqui For The King For The King Lá vem eles, lava eles For The King Vem no próximo alvo ali já. Mano, já fizeram o mod dos homens tubarão no Warhammer 2, então os homens peixe vão vim. Os homens peixe vão vim e vão vim com tudo. Por que é que vai me matando? Pega os homens peixe, não é? Certo! Por que é que vai vir a passar um alvo? Pega os homens! Por que é que vai vir a passar um alvo, que Guilherme? Por que é que vai vir a passar um alvo? Pega o pé! Acabou o Jéssica. Lord Blood, aconselhado! O Jéssica está perdido! Dessa vez eles têm aprendido a lição, né? Exatamente, é isso aí, Meg. Warhammer 3, Conquista Mundial dos Anões, no mapa completo. Será cansativo? Com certeza. Eu vou ficar putaço que não acaba a campanha? Vou. Mas será muito bom. Campanha de Seism, é isso aí. Vai ser por aí. Só ser as que o pessoal está falando aí, Medino. Kislev, deus do caos... Kislev, deus do caos... Katai... Essas são as que sabemos. Todas as caos no caos. Aparece-os. Aparece-os. Os mortos vão lutar. Eu sou o seu mestre. As caos formados. É o tempo. Eu não sei nem porquê. Eu não sei nem porquê. Eu não sei nem porquê. Ele não é tão forte, mas... É o que eu tenho pra tentar resolver a situação. Junto aqui dois desse... Tem um cadáver inchado aqui. Ele tem mais um, acho. Sim, mestre. Eu sou o seu mestre. Se tiver alguma unidade especial lá... A gente já cuida. Pior que eu ainda estou com aquele negócio de desmovimento, né velho? Bem na hora que todo mundo declarar em mim... Aparece-os. A gente tira o movimento. É complicado. Olha, eu não sei o que vai vir naquele exercício que está vindo nos portões, né? Mas espero que dê pra defender. E que espere terminar de construir isso aqui antes de atacar, velho. Que seria muito... Útil. Eu ia juntar dinheiro pra cá, mas... Com tanto de guerra que está vindo aí nem vai dar. Preciso reforçar minhas terras, velho. Preciso reforçar minhas terras, velho. Da terra dos orcs não tem nada pra trazer não, Medina. Obviamente tem alguns senhores orcs que ainda não foram lançados, mas... Vai expandir pro leste agora. A terra dos orcs não vai mexer não, velho. E aí, tira, morreu. Menos um inimigo. E aí, Medina, você tá fazendo um monte de pergunta aqui e eu não tenho como te dizer, porque o jogo não lançou ainda. Calma. O jogo não lançou, não tem nada além de um trailer pra falar. Tudo que a gente sabe. Tudo que tá no trailer é o que eu sei. Eu não trabalho na empresa, infelizmente. Então eu não sei, mano. Calma. Segura a emoção. Eu tô tão empolgado quanto você. Mas segura a emoção. Quando sair a gente vai ver o que a gente vai fazer. Posso ficar aqui especulando, fazendo aqueles vídeos de uma hora no YouTube de... Especulação baseada em porra nenhuma. Mas aqui não é assim. O Hammer 2 lançou em 2017. Metade do ano. Ok. O Hammer se enche com os mortos e os naufrágicos arrastaram para a morte. Corpos e casco destruídos, tragados pelos cemitérios dos Galeões, onde o Codinoc Hill escolhe cadáveres. Em breve, ninguém poderá se equiparar a ele em força ou números, conforme seu império de condenados comece a tomar forma. Beleza. Vou subir em marcha mesmo. Foda-se. Vambora. Santuário de Azul. Pode colocar uma guardaçãozinha de leves aí. Só vou falar que tem. O que você tem aí, meu querido? Uma fênix arcana. É bem difícil conseguir bater na fênix arcana, mas você tá nível baixo. Hum. Com medo. E aqui eu tô vendo que tem negócio pra reanimar, né? O Gorsair da noite. Acho que seria bom recuar aqui e aproveitar. Que aí eu pego e tento emboscar ele aqui, porque não vai dar pra defender esses dois pontos aqui do otário. Enquanto isso eu tento cuidar aqui do... ... 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 Eu vou relatar a ordem. A lua traz morte. Não seja feito. Você está errado! Imbecil. Você está morto. Fomos surpreendidos. A máquina mandou um outplay da play aqui em mim. Então tá bom, ataca aí que eu ataco lá em cima. Deixa eu melhorar o cemitério de galeões, aproveitar esse dinheiro aí. O texto está embaixo da minha câmera, mas eu vou ler para vocês. O Turbilhão. É domínio localizado no centro do cemitério de galeões e tem vontade própria, com uma boca escancarada. Ele engole enormes embarcações... Ah, é o mesmo texto para todos, então esquece, não vou ler mais não. Percebi agora que é o mesmo texto. Ai, ai, ai. Estamos todos medindo, esperando o próximo trailer. Desenvolvindo. Pronto para o levo. Pronto para o levo. Pronto para o levo. Como é que está a minha guarnição aqui agora? Tá, eu ganhei mais dois monstros, dois fantasmas mórbidos. Já ajudou bastante para defender. Beleza. Eu não posso perder Lothurn, velho. Lothurn é a mais importante aqui. Fale! Sim, Master. Eu posso não poder roubar a Torre Vilesia, mas eu vou te atrapalhar bastante aqui, velho. Será que também está triste por Guilherme Briggs não dublar o deal? Cara, estou triste porque não vem dublagem no geral, velho. Quem é o dublador... Aí eu fico triste depois. O problema é de continuar ouvindo o trailer para ficar menos ansioso, ouvindo o trailer e ficar ainda mais ansioso, ele me fode. É. Você vai criar expectativa, né? Expectativa é uma bosta. A expectativa é a maior faca de dois gumes. Ele tem dois full stack, não vai dar para atacar ele não, velho. Mano, o cara não tira o herói dali, velho. Ele está realmente mandando outplay, velho. Vou tentar fazer amizade com esses elfos negros aqui em cima. Será que eles vão aceitar? Todo mundo me odeia? Cara, o Kislev já tem de mod, tá ligado? Mesmo que... Por algum milagre, se mesmo estando no Dr. Gear Kislev não lance... Já tem Kislev de mod. Só não tem mecânica única ainda, né? Mas já está lá. É por isso que eu estou falando. Só por um milagre. A manara está com o despertar, ok. Estão prontos para perder a cidade de vocês? Estão prontos. O que é a sua demanda? Um insulto para a gente. A lua traz morte. Tudo bem. Aí eu vou chamar um desse aqui. Que é mais projeto perfurante que cai em cima deles. Claramente eu tomo um cacete inacreditável aqui pelo que o Kislev está falando. Mas eu vou tentar mesmo assim. Esse aqui... Vou te colocar para você. Esse aqui faz o que? Redução do tempo de recarga, top. Só preciso derrubar essa fênix. Vem para cá. Cadáveres inchados. Eu vou deixar vocês aqui. Mais ou menos. Vou deixar vocês um pouquinho mais pela lateral aqui. O Fantas Mórbido com o meu herói construindo embaixo da otária. Porque o Fantas Mórbido é forte para caralho. Os dois são fantasmas. Bote fé. Vamos embora. Curioso caso de alguém querer bater nessa fênix arcana sem saber gol. Ele é a única que vai acertar meus fantasmas. Está bem, não é? Não tem nada. 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 Sim! estou aqui! Piorá! Esquiva, esquiva, esquiva. Ô! Caralho, velho. Deu mó dano essa porra Ah beleza, é infinito? Que bacana hein Nossa que bacana esse skill ai Tem nem cooldown né Que bacana Deixa eu sair de perto aqui Tem que dar uma volta maior Pra pegar os caras pro cadáver Não vai explodir antes Pois é, acabei de descobrir por causa do zon Por que que o outro zon queria tanto me comer? Você vê que ele só quer meu general Por que ele parou tanta magia Donnery Morb Rosas e Fles Vem Vem Donnery Morb Rosas e Fles Vem Vem Vambora Fantasma Orbis Eu confio total em você garoto Tomou Não sobraram muitos cavalos né Não sobraram muitos Mas vocês quer brigar mesmo assim Vem Sim Vou atirar aqui vocês dois O importante é dar atirando em alguém Já tá lá no meu otário É ali que tá só força, amigão O cadáver inchado completando a volta olímpica aqui, velho Se ele conseguir, vai ser brabo Bem aqui, já pensou? Tava passando aqui na maciota Atenção, atenção, hein Estamos indo, estamos indo Cadáver inchado is on the moon Nossa, 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 deu tempo, nossa, deu pra chegar, velho Ai, meu Deus do céu, segura coração E essa senhoras e a boba nuclear Tira aqui Vamos lá ajudar o fantasminha que ele tá prezando Não morro fantasmórbidos, estou chegando Você lutou bravamente, mas deixa comigo agora Vai soltar magia na mãe Nossa Atacou na mãe, em mim, em todo mundo Eu estou aqui Cai minha cara atirando, vamos embora O maluco não morre, velho Mataram o meu herói, o cara não morre, velho Não é obrigado Atacou na mãe, em mim, em mim A verdade, a justiça A verdade A vida 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 Aguenta A vida E A vida A vida A vida Toda Ai Ah Poplei Bendite Vem pra cá, vocês deveriam estar correndo, já que está escaramuço, mas que bem, né? Mata! Tá com 30 de vida! Boa, boa, vambora, caralho! Sai fora! Mira essa Fex agora, todo mundo, vai! Respeita o holandês voador, velho! Como é que ele tem a jaula, velho? Eu não acredito nisso. Eu já não uso essa merda, não. Tá bom, ganhei vida por causa da maldição do barco. Vambora! Enquanto isso a gente estoura a Fenix. Vamos pegar esse cara aqui. Todo mundo pode tirar aqui, velho, por enquanto. Tá bom, tô aqui. Eu estou aqui! Por que você não morrer? Por que você não morrer? Essa Fenix não ganha vida não, né? Por favor que não, velho. Ai meu Deus, ela tem, velho, renascer das chamas. Por favor, não renasce das chamas. Exploda nas chamas, de preferência. Por favor. Por favor. Por favor. Nossa, ela é renascer das chamas. Ai caralho, velho. Ai me quebrou. Não, velho, velho. Não, velho. Vem, velho. Capitão. 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 Essa aqui desistiu de vez. A general está nas ultimas por causa dessa Fenix engraçada que não morre. Que maravilha ver no mundo que a Fenix morria. Ah, essa ainda tinha essa cartinha na mãe aí? Que você usou ainda? Bacana, hein? Morre inferno. Morre inferno. Sabe qual a diferença da Fenix com os mortos vivos? É que a Fenix não morra. A Fenix! A Fenix! A Fenix! Capitão! A Fenix! O que há? A Fenix! A Fenix! A Fenix! Tocco! Não se quiser! Toma! Só uma virada aí que vocês atiram e vocês vocês fez hesacpor. Não! O que você olha? Suba daqui lixo... Vá! 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 Capitãn! Vá! Capitãn! Vá! 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 Aquele cadáver ali foi essencial para essa batalha. Aquele cadáver ali... Os dois. O que salvou a gente da cavalaria, se não conseguiram usar o projétil. E o que explodiu ali três grupos de infantaria, meu amigo. Vamos ver quantos que eles mataram. Não vou alcançar mais ninguém mesmo.